Amigos, vamos aqui trazer mais uma Gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo carreira de piloto para a gente correr aqui nas ruas de Marina Bay em Singapura, grande prêmio de Singapura. Bom, não tem nada de novidade, tem que esperar melhorias no motor Mercedes, no nosso carro da Aston Martin, aí no campeonato eu lidero, o Lausso em segundo, abandonou em bonsa, o Truong em terceiro, aí Piastri, o Novos, o Gasly, o Leclerc, o Russell, o Pérez, o Kupkeberg, aí o Stroll, o Verstappen, o Contes, o Rota, o Zul, o Sargent, o Sainz, o Albon, o Magnussen e o Nick De Vries, as equipes da Aston Martin liderando, depois a McLaren, a Ferrari, a Alpine, Mercedes, a Red Bull, Williams, Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri, então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo, e aí chegamos, chuva mesmo, só no primeiro treino livre, que o resto do final de semana vai ser com pista seca, olha só a linha de comparação de desenvolvimento, Ferrari, a Ferrari não está listada ali, né, mas a comparação, não sei por que a Mercedes está com comparação, porque olha como a Ferrari veio crescendo, McLaren, a gente aqui da Aston Martin, e ainda tem melhoria no motor Mercedes para ser entregue, né, então, como você já sabe, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres, e a gente vai se encontrar daqui a pouco já no treino de classificação. E aí E aí A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3 Mestre dos Ajustes, Oscar Piastre e Lando Norris É isso aí, fim do treino livre Até a próxima, tchau Tchau É hora da gente lembrar do nosso top 3 que são Russell, Leclerc e Mestre dos Ajustes Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1 E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3 Mestre dos Ajustes, Norris e Charles Leclerc Que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana Mestre dos Ajustes, Norris e Charles Leclerc É isso aí meus amigos, hora do qual é aqui em Singapura e como vocês leram aí no nome do título do vídeo Esse é o primeiro vídeo Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois de oficialmente revelado o Fórmula 1 24 Primeiro de tudo né, para o nosso alívio, nós que somos donos de consoles da antiga geração Playstation 4 e Xbox One, vai ter Fórmula 1 24 para Xbox One e PS4 Conforme aquela fonte disse né, no começo de fevereiro O jogo realmente vai ser lançado no dia 31 de maio E a gente ainda vai ter né, quem tiver oportunidade de comprar o jogo até o dia 24 de abril Vai poder usar as pinturas dos carros de 2024 no tomada de tempo até a versão final do jogo ser oficialmente lançada né No caso 3 dias antes para quem comprar na pré-venda né No decorrer desse vídeo eu falo mais a respeito do Fórmula 1 24 né, mas é isso né A gente já tem o Ocon, o Lawson, o Stroll, o Pérez, o Gasly na pista, o Noves também Eu vou então assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2 Se inscreva no canal. É isso amigos, passamos para o Q2, fiz uma segunda volta, não fui atrapalhado e acabei gravando o melhor tempo. Os nossos eliminados são o Stroll, o Albon, aliás o Stroll passou né, é o Albon, o Ocon, o Zul, o Sargent e o Nick Debris. Então vamos lá para o Q2. Aqui em Marina Bay, que bom, agora falando sobre as novidades do Fórmula 1 24, não tem quase nada né, comparado com o 23. O que basicamente a gente deve ter de novo é mudanças significativas no modo carreira de piloto, isso já foi falado. Então vamos ver aí né, o que que vai ter de diferente no modo carreira de piloto que praticamente é o mesmo desde o jogo de 2016. Aí mudou alguma coisa ou outra ali com o passar dos anos, então vamos ver aí o que vai ter de diferente e eles prometeram também uma nova física né. Então dependendo do estilo de pilotagem que você gosta, então isso pode fazer bem para você. Vamos ver se vai fazer bem para mim, mas eu espero né, que pelo menos tenha né, na hora das corridas a opção da gente desligar né, de novo a temperatura da superfície carcaça. Mas outras coisas que ainda faltam falar que não dá para falar agora, eu vou falar mais adiante no vídeo. Então eu vou assistir aqui o que que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q2. Então eu vou assistir aqui no Q2, então eu vou assistir aqui no Q2. Então eu vou assistir aqui no Q2, então eu vou assistir aqui no Q2. Então eu vou assistir aqui no Q2, então eu vou assistir aqui no Q2. E aí voltamos, passei para o Q3, na segunda volta né. E aí a nossa lista de eliminados tem então o Norris, os Trolls, o Magnussen, o Tiso, o Nuda e o Carlos Sainz. Então vamos lá para o Q2, então vamos lá para o Q3. Em Marina Bay, vamos falar mais um pouco a respeito do Fórmula 1 24 de novo. Pelo que eu vi né, também vai ter kit especial do Daniel Ricardo para quem comprar o jogo na pré-venda né. E outras coisas mais que vão ser reveladas até abril. E basicamente é só isso né, que a gente tem de informações oficiais do Fórmula 1 24. O lançamento para todo mundo no dia 31 de maio. Quem comprar a edição dos campeões na pré-venda vai poder jogar o jogo a partir do dia 28 de maio. Quem comprar o jogo na pré-venda até 24 de abril vai poder usar as pinturas de 2024 no tomada de tempo. Enquanto o jogo final não fica pronto. Nova física, mudanças significativas no modo carreira de piloto. Então agora é só aguardar né, mas a principal de todas é, vai ter Fórmula 1 24 sim. Ainda bem, para os consoles gentis da geração né, PS4 e Xbox One. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q3. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta. Vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Mestre dos ajustes, Russell e o Oscar Piastri. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Finalmente chegou a hora da corrida aqui em Marina Bay. E é com carinho que recebemos todos vocês para participarem deste momento. A espera está acabando. Chegou a hora do Grande Prêmio de Singapura. As coisas mudaram um pouco aqui no Marina Bay Circuit para 2023. Quatro curvas foram retiradas e a extensão da volta foi reduzida a pouco menos de 5 quilômetros. Isso foi recebido com alívio por muitos pilotos e principalmente por seus freios. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Mestre dos ajustes se alinha na pole. E largando ao lado está o George Russell. Continuando com o grid, nós temos... O Oscar Piastri. O Liam Lawson. Verstappen. Drugovic. Leclerc. Pérez. Gasly. Hulkenberg. Norris. Stroll. Magnussen. Tissunoda. Sainz. Albon. Ocon. Joe. Sargent. E Nick DeVries. E agora é a hora de ir para a pista. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Mestre dos Ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente. Mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Vamos lá, consegui a pole. Mais uma vez leão de treino, mas vamos ver agora na corrida, né? Eu vou para a tática normal, né? Não vou inventar nada de diferente. Olha, o Norris, só o Norris, literalmente só o Lando Norris vai largar de pneu macio. O resto, todo mundo vai para o pneu duro. A volta de apresentação começa e o sol está brilhando antes da corrida. Vai ser interessante ver como as condições do clima podem afetar a vida útil dos pneus hoje. Outra coisa que eu tenho a respeito a falar do Fórmula 24, vou falar depois da largada. Deixa vir aí aquela fala final. Enquanto os carros voltam para o grid de largada para se preparar para a luz verde, vamos esperar que a corrida seja emocionante e entre para a história como uma corrida memorável. Bom, a outra coisa que eu tenho a dizer é, agora que a gente já sabe que o jogo vai ser lançado dia 31 de maio, e eu provavelmente não vou comprar o jogo no dia 31 de maio, então vamos ver mais quantas temporadas dá para fazer aqui no 23, né? Quem sabe eu consigo ir até a sexta de novo, ou faço uma sétima temporada curta, como foi na época do Fórmula 1 2020. Depois da largada eu falo, vamos lá para ela. Olha aí a largada aqui, a largada do Launcher. Vamos para o segundo. Agora que a gente já sabe, né, que o Fórmula 1 24 vai chegar no dia 31 de maio, e eu sei que provavelmente eu não vou conseguir achar a mídia física desse jogo para comprar no dia 31 de maio, Então vamos ver aí, agora já falando do Fórmula 1 23, da minha série, o Fórmula 1 23, ver se eu consigo, pelo menos, fazer uma sétima temporada. Algo que eu não faço desde o jogo de 2020. Uma sétima temporada mesmo que seja curta. Eu espero, né, que o jogo desse ano, eu não demore um mês, né, para comprar como foi agora com 23. Mas mesmo, mesmo se eu tivesse comprado o jogo com duas, três semanas de atraso, e depois do lançamento, eu acho que ia estar muito no limite para terminar a série na sexta temporada. Vou fazer uma sétima temporada. Mas vamos ver aí, né, até 31 de maio tem muito chão ainda para a gente carar. Mas eu espero, né, que eu consiga pelo menos fazer uma sétima temporada, tanto de modo carreira. Ainda temos energia de sobra, use o botão de ultrapassagem. O modo de Maitinho. O Russen é abusado, o Russen. Então, eu espero fazer pelo menos uma sétima temporada de modo carreira e de modo Maitinho, antes da gente focar totalmente no Fórmula 1 24. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, se eles prometeram mudanças significativas no modo carreira de piloto, eu imagino eu, e essas mudanças também devem ser replicadas no modo Maitinho, né. Agora descobriu que o jogo vai ter de diferente em relação. O DRS está sendo ativado nessa volta que pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O Russen fica com medo, hein. Então, se a gente já sabe disso, então eu acho que deve ter mudanças também no modo Maitinho. Eu sei que a gente já sabe, né, dois novos pilotos lendários foram incluídos, o Maitinho do Fórmula 1 24, mas uma torcida minha, e é uma coisa que eu bato na fleca desde o jogo de 2020, quando o modo Maitinho foi incluído, é de que a gente tenha pilotos reservas, né. Vocês viram aí, né, o sucesso que o Leon Lawson fez na vida real, no ano passado, marcando pontos, inclusive aqui em Singapura, substituindo muito bem o Daniel Ricciardi, quando ele esteve ausente. E tanto é que o Lawson acabou ganhando, né, um episódio só dele, o Drive to Survive. Então, uma torcida minha, né, que além dos pilotos de Fórmula 2, a gente também tenha pilotos reservas, né, o Lawson, a Nikkela Red Bull, o Truco, até o Giovinazzi, mesmo que é piloto reserva da Ferrari, ganhou elemãs. Seria bacana ter os pilotos reservas também. E fora que, outra grande novidade que a gente deve ter lá no Fórmula 1 23, o 23 não, o 24, são os novos carros, a nova geração de carros da... da Fórmula 2. Mas isso é assunto já para outubro, já para o final do ano, né. Ou não, né, quem sabe a EA consegue adiantar a DLC que vai trazer os novos carros, né, da Fórmula 2 para... quem sabe setembro, agosto. E tentar ver, né, o que que mudou em relação aos carros que a Fórmula 2 usava até o ano passado. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui passando da metade da... da corrida. A gente teve bandeira vermelha depois de uma rodada do... do Drugo. e aí na relargada o Gasly todo mundo se embolando na briga pela segunda posição. O Gasly achou espaço sei lá de onde e conseguiu a segunda posição. bom, eu li um pouco mais de calma mais novidades do Fórmula 1 24. Agora vamos falar dos preços, né. Tá na casa ali de 400 um pouquinho. Como já foi esse aqui, né, o 23. mas só que esse ano vai ter um bônus de fidelidade, né. Pra quem joga, né, quem jogou pelo menos uma vez o Fórmula 1 20, 2021, 22 e 23 vai ganhar aí 15% de desconto pra comprar o jogo na pré-venda o 2024, né. Então precisa ser necessariamente jogar todos os jogos, né. O 2021, o 22, o 23. Basta apenas um deles pra que você ganhe 15% de desconto na compra da pré-venda aqui no Fórmula 1 24. E um dos benefícios pra quem comprar o jogo na pré-venda é ter pelo menos um mês de acesso grátis à Fórmula 1 TV Pro, né. Então ainda tem mais essa, né. O jogo por exemplo aqui no Playstation tá na casa dos 415 reais já com os 15% de desconto e isso pra mim, né. Isso pra mim que tenho, né, os jogos de Fórmula 1 desde 2013. Mas a conta aqui conta a partir do 2021. então o jogo tá 415 reais pra mim por causa desse bônus de fidelidade e tem essa opção aí, né. Você compra o jogo na pré-venda e você ainda tem direito a acessar o F1 TV Pro durante um mês e a gente ainda quer dizer quem comprar o jogo na pré-venda ainda não vai se livrar totalmente de 2023 porque o outro bônus pra quem comprar o jogo na pré-venda na realidade é usar as pinturas dos carros de 2023 e os carros de 2024 lá no tomada de tempo fora que provavelmente a edição dos campeões deve ser mais uma do Max Verstappen como já foi dito antes pistas tem que ver né porque agora a China é uma pista permanente Xangai né mais uma pista alternativa agora vai ser uma pista permanente então tem que ver se a França e Portugal vão estar no jogo e se de repente entra até uma terceira pista alternativa do jogo pra ficar no lugar da China agora que a China é uma pista fixa restam 5 voltas de combustível é isso aí meus amigos as últimas 3 voltas de corrida aqui marina rei balson chegou cuidado a aderência deve começar a cair logo mas tem prima não vou deixar já pago mas o gas começou a cair o gas começou a cair o gas já não é mais um carro de ponta né o gas já está em 7 e o gas Tá botando muita pressão, é o Leclerc que já tá ali descontando a vantagem que a gente construiu. Voltamos em. Se tocou. Mas segue o jogo. Nada de pressão. Balsa. A gente vai seguindo aqui. Tem combustível para cerca de três voltas. Essa é até mole, hein? A última volta começou. Última volta. Passando pelo primeiro trecho de DRS. Nada. Se tivesse mais algumas voltas, até eu ver se ia chegar para brigar. Mas ainda tem duas retas grandes para o Lawson tentar me atacar. Ainda não acabou. A segunda zona de DRS nada. Agora aqui, esse novo trecho é para garantir a vitória. O primeiro esquentando, né? Acho que o jogo ia conseguir abrir muito com o Lawson. O Lawson mais... Tá aí mais uma vitória aqui em Marina Bay. O Boston Martin mereceu e conquistou a vitória hoje. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo mesmo durante as partes mais difíceis da corrida fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos. O que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. É hora de apresentar os primeiros colocados com seus troféus para o grande prêmio de hoje. E muita gente está bem feliz no paddock com esse resultado. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. E aí mais uma vitória na ponta. E dessa vez de ponta a ponta, né? Porque como teve a bandeira vermelha, a gente trocou os pneus durante a bandeira vermelha. E se fosse uma corrida normal, quando eu fizesse o pitstop, eu ia perder a liderança, né? Mas como não foi uma corrida normal... Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é mestre dos ajustes. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Aston Martin sobe para a liderança da classificação. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Então tá aí. Vitória com melhor volta. O Lausso em segundo. O Teclerc em terceiro. O Russell em quarto. O Huckenberg em quinto. O Yastra em sexto. O Gasly em sétimo. O Pérez em oitavo. E o Yuque de Sonura em nono. E o Drogo na décima posição. E assim, encerramos essa corrida aqui em Singapura. Aí no campeonato abre 114 pontos de vantagem para o Lausso. O Lausso abriu 30 pontos de vantagem para o Drogo. Já que o Drogo marcou só um ponto hoje. Aí o Piastre. O Novis. O Gasly. O Leclerc. O Russell. O Pérez. O Keber. O Stroll. O Verstappen. O Ocon. O Tsunoda. Aí a gente segue com o Zul. O Sargent. O Sainz. O Albon. O Magnussen. E o De Vries. As equipes. A gente aqui da sua marcha liderando. Depois Ferrari. McLaren. Só três pontos atrás. Alpine. Mercedes. A Red Bull. Williams. Haas. Alfa Romeo. E a Fatal. Então vamos avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que a gente está de rivalidade contra o George Russell. E ver o que acontece antes da gente ir lá para o Japão. E aí voltamos. 5x3 de cima do Leclerc. 12x8. A nossa rivalidade ao meu favor. E nível 21 de fama como piloto. E é isso né. Acabamos aí então mais uma etapa aí do modo carreira de piloto. E agora esperando né. Para ver. O que que vai ter de diferente. Porque no anúncio eles só falam do modo carreira de piloto né. O que que vai ter de diferente. Lá no. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Lá no modo carreira de piloto do Fórmula 1 24. Bom. É. Mais uma melhoria no motor Mercedes instalada. No nosso carro da. Da somate. E consequentemente para a própria Mercedes e para McLaren. A gente passa a ter de novo aí um segundo melhor carro do grid. Em termos de desempenho. Não mudou muita coisa né. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.